Bom dia galera, bom dia Hora do vídeo, viu? Hora do vídeo Bito Botafogo, Bito Botafogo campeão Tem vídeo É, Bito Botafogo campeão tem vídeo Tem que ter vídeo É galera Bito Botafogo Em algum lugar do Brasil Bito Botafogo Bito Botafogo Bora meu filho É, Bito Botafogo Marcando presença aqui, viu? Fazendo um vídeozinho aqui com o Coyote Acabou com o ensaio de muda Tô traquejando devagarzinho por aqui Bora meu filho É, meu filho É É isso aí meu filho Bito Botafogo Manda áudio meu filho Manda áudio Áudio Que rap no Youtube Manda áudio Isso, bora É isso aí galera Bito Botafogo Bito Botafogo Calma galera Que ainda não acabou não, viu? Vai ter mais vídeo, hein? É Bito Botafogo tá com umas peças ali Pra fazer mais vídeo, viu? Tá bom galera Vou desligar pra não ficar muito grande o vídeo Bito Botafogo Bito Botafogo Bora meu filho Manda áudio Que eu quero desligar É Uma louva pra galera aí Bito Botafogo Bito Botafogo Obrigado.